Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e com todos os meses hoje temos os favoritos de beleza do mês de agosto. Tenho muita coisa nova, na verdade é quase tudo produtos novos, excepto 2 ou 3 produtos e é muito mais coisas do que o que eu costumo ter de favoritos do mês mas na verdade eu tenho experimentado muitas coisas boas, novas, maravilhosas que tenho mesmo que partilhar convosco. Vou tentar ser rápida para não ficarmos aqui tipo uma eternidade a falar de 50 mil produtos, mas tenho aqui coisas maravilhosas que quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro, antes de começarmos este vídeo, quero só a vossa opinião. Este é o segundo vídeo, na verdade vai ser o primeiro vídeo que vocês vão ver com esta qualidade. Eu estive a mudar algumas settings na minha máquina, portanto a minha câmera de gravar é a mesma, mas estive a mudar algumas... Estive a mudar, na verdade, a qualidade, porque eu quero perceber se vocês gostam ou se não gostam. Eu tenho a sensação que o vídeo é um bocadinho mais lento em termos de movimento, mas a qualidade eu acho que melhorou um bocadinho. No entanto, eu quero sem dúvida a vossa opinião aí embaixo nos comentários. Acham que está melhor? Não está? Preferiam como estava antes? Se vos atrofiar um bocado o facto de estar um bocadinho mais lento o movimento e preferirem se calhar ter um bocadinho menos qualidade, eu quero é saber as vossas opiniões. Ok, bora começar então com o vídeo e vamos começar com um perfume. E este perfume não é surpresa para ninguém porque eu tenho estado a falar nele o verão inteiro. Eu finalmente encomendei o Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes, que como já vos disse, isto é um vício para mim. E eu não sou fã do clássico Light Blue, mas o Light Blue do ano passado, do verão do ano passado, era maravilhoso. Eu tive para comprar, mas acabei por não comprar e depois este ano experimentei este a pensar. Bem, pode ser que seja dentro do mesmo género do ano passado. Não ia com muitas esperanças, devo dizer, embora tenha adorado o packaging e depois quando o experimentei foi tipo, oh meu Deus, ainda consegue ser melhor do que o do ano passado. E o packaging é absolutamente perfeito. Como vêem, é este packaging assim que parece tipo um azulejo maravilhoso italiano. Na verdade isto até parece um azulejo também português, mas vá. Um azulejo italiano e tem, entre aspas, a personalidade do Light Blue em termos de perfume. Consegue-se identificar Light Blue, que eu não sou a maior fã. Mas depois tem umas notas muito mais fortes em cima, que é pêssego e jasmin. Eu adoro pêssego. É tipo das melhores notas em termos de perfumes e na verdade é uma das minhas frutas favoritas. E jasmin é a minha flor favorita. Flor branca. Bem cremoso. Fica assim docinho e cremoso, enquanto é fresco ao mesmo tempo. É mesmo aquele perfume de fim de verão. Fim de tarde de verão, que já está meio chilly, já está meio fresca. Já não está aquele calor tipo de torrar ao sol. Já está aquelas brisas frescas de vem aí o outono. É absolutamente maravilhoso, perfeito. E eu tenho utilizado non-stop. Tenho pena só ter comprado agora mais para o fim do verão. Este é o perfume deste verão para mim. E só espero sinceramente que por um ano volte algo parecido. Porque isto é o melhor perfume de verão que a Doutra Gabana alguma vez fez. Depois temos dois produtos de cabelo. Um deles já conhecem aqui no canal e o outro é novo. Este aqui, vamos começar pelo que vocês já conhecem e que já viram várias vezes. Mas eu ultimamente tenho que receber imensas perguntas de malta. Tanto no Instagram como aqui no YouTube a perguntar qual é que é a melhor máscara para nutrir o cabelo. Tipo cabelos secos, espigados, passos, sem vida. Desidratados, secos mesmo. Porque é uma coisa que nós costumamos ter obviamente o ano inteiro. Mas no verão então é tipo os nossos cabelos ficam a desesperar por hidratação, por nutrição, por tudo. Muito sol, muita água do mar, muito cloro, tudo e mais alguma coisa. Lavar muitas vezes, às vezes também ajuda a desidratar o cabelo. E no verão, sinceramente, eu tenho esta máscara sempre, sempre o ano inteiro. Na verdade, tenho há anos, estou sempre a recomprar. Mas no verão então é tipo um must have. Esta é da Kerastase e é a Nutritivo Masque Intense Rich. Eles têm a clássica e têm a Rich. Eu gosto das duas. Eu como tenho bastante cabelo e um bocadinho mais pós-espesso. Não é bem espesso, o meu cabelo é tipo normal. Mas como é muito fininho, fininho, eu dou muito bem também com a Rich. Mas qualquer uma das duas dá. A Rich é para quem tem cabelos mais espessos, encreculados. Muito cabelo denso. E depois a clássica Masque Intense é para quem tem cabelos mais finos e menos densos, digamos assim. As duas fazem o mesmo. É para nutrir as pontas. Vocês também têm, se tiverem cor cabelo de seco, eu não tenho cor cabelo de seco. Mas eu conheço malta que tem cor cabelo de seco e o shampoo Nutritivo é maravilhoso para isso também. Para quem tem pontas secas, que sou eu o ano inteiro, máscara Nutritivo Masque Intense é maravilhosa. Nutrição, brilho, hidratação. Se o cabelo fica sedoso, hidratado, brilhante, tudo. É mesmo para quem tem os cabelos a pedir socorro. Quando vocês pensam, ok, tenho que cortar, não tenho solução possível. E às vezes não tem solução possível, mas isto ajuda muito. E é sem dúvida um must have há anos na minha coleção. E ainda em cabelo, disse-vos que tinha aqui um produto novo para vos falar. Este aqui eu na verdade mostrei-vos no haul, acho eu, ou... Não, por acaso não sei se foi no haul. Já não sei qual foi o vídeo em que eu vos falei disto. Mas eu falei-vos disto em julho, eu lembro. Agora em agosto, quando eu ia lá experimentar isto. E meu Deus, eu não achei que fosse ser esta pessoa, até porque eu ouvi. Eu ouvi tantas opiniões extremamente positivas em relação a isto, como negativas. Então eu estava naquela do, bem, ou eu vou ser daquelas pessoas que adoro, ou eu vou ser daquelas pessoas que odeia. Não sei bem, mas tipo, sou tão cética, já experimentei tantos produtos de cabelo maravilhosos que tipo... Não sei, eu estava naquela do, se calhar vou ser daquelas pessoas que odeia. Vou pensar, epá, tenho coisas melhores. Isto é maravilhoso. Este é o Freshly Cosmetics Hair Radiance Keratin Spray. É um spray de keratina que ajuda a reparar, fortificar e adicionar brilho e suavidado ao cabelo. Eu adoro isto, eu sei que tipo, é um bocado, eu acho que é um bocado inesperado. Eu não estava à espera de gostar tanto disto, mas é tão natural, é 99.4% natural em termos de ingredientes. Eu, sei lá, não sei, às vezes acho que é meio efeito placebo, mas este produto é maravilhoso. Eu tenho que estar a adorar. Não uso em todas as lavagens, vou alternando com outros produtos tipo, protetores de calor, ou antifreeze, ou whatever. Eu tenho vários produtos, como vocês sabem, de cabelo, gosto muito de ir alternando. Mas tenho alternado entre os meus keratastases, entre o Color Wow e entre este. E, na verdade, eu acho isto maravilhoso e está ao nível dos meus melhores protetores de calor, antes do styling de cabelo de sempre. Isto cheira, primeiro tem um cheiro incrível, eu não sei se é ananás, mas a mim cheira mais ananás. Quando eu meto, tem assim um cheiro mega frutado, maravilhoso, que fica no cabelo durante um bocadinho. Não é demasiado forte, é suave, mas fica fixe. E eu meto isto, portanto, meto assim nas pontas, deliberadamente, pontas e comprimento. E depois venho aqui um bocadinho mais assim, me meto nas mãos e passo. E depois tento espalhar isto com o cabelo molhado logo a seguir ao banho e depois seque o cabelo com o secador. Isto deixa-me o cabelo com um brilho obsceno. Maravilhoso. Ele fica assim soltinho, por acaso não é o que eu tenho hoje, mas eu já levo o cabelo há dois dias. Mas eu sinto que faço assim ao cabelo depois do secar com este produto. E ele está tipo solto, brilhante e muito, muito macio. Portanto, olha, sou daquelas pessoas que também é fã disto. Vou falar disto durante algum tempo aqui no canal, porque vocês já sabem que eu depois fico viciada nas coisas. E a verdade é que eu tenho utilizado isto muitas, muitas vezes e já vou aqui. E como vos disse, eu alterno muito entre produtos de cabelo. Love this. Portanto, se andavam curiosos, tenho o meu selo de aprovação. E já que estamos a falar de Freshly, tenho aqui outro produto deles. Isto não é para te dizer nada, ok? No mesmo vídeo em que vos falei deste produto, eu disse-vos que ia encomendar aquele famosíssimo Golden Radiance Body Oil. O óleo de luminosidade, anti-histrias, ajuda com a flacidez da pele, etc. Especificamente, eles estavam com o da edição do Mickey Mouse em promoção, que foi o que eu comprei. Mas supostamente o óleo é igual ao normal, só que com o packaging do Mickey Mouse. E eu tenho estado a utilizar este mês e como veem também já está bem utilizado. Eu tenho utilizado isto todas as noites. Eu não o uso no corpo inteiro, no entanto. Eu uso isto antes de me deitar nas zonas onde tem estrias, solite. Onde sinto que preciso um bocadinho mais de reforçar, tipo a barranha da pele. Ajudar com a hidratação e ajudar com cicatrizes e com a elasticidade da pele. E eu tenho sentido a minha pele super hidratada, muito elástica. Não sei, não vos sei dizer. Eu acho que as minhas estrias estão mais... Não digo mais finas, mas parece que, como eu apanhei sol, as estrias ficam sempre um bocado mais claras do que o resto do corpo, o resto da pele, digamos assim. Parece que não bronzeiam. E eu acho que é por ser uma cicatriz. E eu sinto que não está a fazer tanto contraste a minha cicatriz mais clara, veste-se a pele normal. E não sei se não é deste óleo, porque eu antes não sentia isso. Portanto, não sei se simplesmente me está a afinar a cicatriz ou se a elasticidade da pele está a fazer com que fique menos notório, sabem? Não sei. Mas eu vou-me deitar com ele e de manhã, quando acordo, já absorveu tudo muito bem. Ele é muito fácil de espalhar e não fica pegajoso demais. Estou a gostar mesmo muito. Adoro o cheiro e a minha pele está a gostar muito deste produto. Agora, passamos para produtos de pele. Eu só tenho dois produtos de maquilhagem, na verdade. Eu tenho utilizado bastante maquilhagem até, mas tem sido mais do mesmo, se querem que vos diga. Em termos de rotina de skincare, eu tenho aqui algumas mudanças. Este daqui vocês já conhecem, portanto, vou antes de começar com ele. Quem me segue aqui há algum tempo já sabe que eu adoro este creme. É o meu creme de pele oleosa favorita de tudo sempre, que é da IONIQ. Eu já andava mortinha, tipo, eu já não usava para aí há um ano e já andava mortinha. Eu tinha experimentado um monte de coisas e tinha gostado e falei aqui no canal coisas que eu gostei, mas nada se compara a este creme. Este é, tipo, o melhor creme para pele mista oleosa e no verão então é, tipo, eu preciso dele porque é o único que tem a leveza para eu não me sentir gordurosa, suada, com uma sensação esquisita na pele. É, tipo, água maravilhosa. Este é da IONIQ, é o Centella Calming Gel Cream, que tem 72% de água da Centella Asiática, portanto, é calmante. Tem também água de Tea Tree, portanto, árvore do chá, que é também bom para pele oleosa, para borbulhas e tem também cuidados de, tipo, ilumina as manchas, ajuda com hiperpigmentação e também ajuda com os primeiros sinais de idade. Eu adoro. A textura é, este é coreano, eu o encomendo no StyleVana, mas vocês têm mil sites. Têm no Notine também e têm no YesStyle, etc. Para mim, o melhor é no StyleVana porque é onde me sai mais barato e tem o meu código, mas estão a ver? Parece que uma gota de água transparente e é um gel refrescante absolutamente maravilhoso que hidrata super bem a pele e fica sem resíduo absolutamente nenhum. Parece que vocês meteram água na pele, não deixa resíduo instantaneamente absorvível pela pele, hidrata o suficiente, vocês não ficam em momento nenhum a pensar isto não foi o suficiente para me dar conforto à pele e assenta-me maravilhosamente bem de bastão a colhagem e eu amo este creme. Am, am, am. Já os comentem muitos, este é o melhor. Ele tem 60ml e é super em conta. Ele custa cerca de 10€ e é maravilhoso. Até para peles sensíveis. E depois ainda no StyleVana temos dois protetores solares. Eu acho que o vídeo já saiu. Quando vocês viram este vídeo foi o vídeo anterior em que eu falei dos meus must-haves de verão. Eu fiz uma encomenda no StyleVana e disse-vos nesse vídeo e encomenda uma catrefada de protetores solares novos, tanto para corpo, como para cabelo, como para lábios, como tudo e mais alguma coisa. Eu queria um protetor solar em stick que desse para a pará em que eu pudesse literalmente barrar na minha pele e não ficar com uma sensação esquisita e que fosse mesmo tipo thick. Daqueles que tipo, vocês ficam, eu não quero ficar, eu não queria estar na praia a ponderar se tinha aplicado a quantidade suficiente. Depois eu vejo mil vídeos na NEP de, deves aplicar um dedo ou dois dedos de protetor solar ou isto ou aquilo, mas depois vocês espalham até o pescoço e até aqui ao cote e tudo e se calhar já está a quantidade pouca e tipo eu não quero mesmo ficar com mas nem quero ficar com problemas de pele por causa do sal, etc. Então estava na cara do. Com o stick é fácil, é barrá-lo literalmente na pele e nem espalhar. Era essa a minha ideia. E eu vi que este era tipo um matte stick, ou seja, quase tipo transparente e matte em termos de acabamento e supostamente não se sentia nada na pele e estou fã disto. Mas vocês não me imaginam? É o melhor protetor-se lá para a praia de sempre. Tipo, não só para a praia, mas para a praia então é incrível. É o Habib Airy Sunstick Smoothing Bar. Tem SPF 50 e é a 60 a água durante 80 minutos. Mas na verdade podem aplicá-lo 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Vocês tiram esta tampinha e tem aqui esta barra. Aparece quase nos outros em 5 e depois sobem-no. Eu já utilizei bastante, eu tenho utilizado non-stop. Ele é assim tipo matte, como conseguem ver, ele não tem brilho nenhum. E na pele, vocês barram assim e é tipo, parece não ter nada na pele. Não se sente. Se tocarem, sente-se aquela textura meio siliconezinha, mas sem ser gordurosa nem pegajosa nem nada. E eu literalmente não espalho. Eu ponho tipo assim no rosto inteiro, fica a pele protegida. Tenho utilizado o mês inteiro e já fiz bastante para este mês de piscina. E, pá, eu adoro que ele seja matte. Matte e sem sensação nenhuma. Tanto que, como vêem, eu já estou a puxar para baixo e já o utilizei imenso. Não tenho sido a única a utilizar isto, o numerado também tenho utilizado e é tipo, amazing. Amazing, eu não vivo já sem isto. E se tiverem, por exemplo, o Mugeo desse lado e têm dificuldade em tipo, estar a espalhar o protetor solar, aquela cena de tipo, ter o líquido e ter que espalhar e esperar e ainda não absorver o suficiente lá ou lá, barrem este stick, tipo, na pele e está feito. É incrível e não foi nada caro. Oh, meu Deus, eu estou naquela do... Eu acho que isto é o meu novo protetor solar favorito de todos sempre. Não estou a usar. Este é o Numbuzin, ou Numbuzin, eu nunca sei dizer o nome disto. Clear Filter Sun Essence. O nome, Clear Filter, é mesmo clear, é transparente. SPF 50, para pele sensível, não como de gênico, sem oxibenzon, sem oxitocin e sem fragrância, em 50 mililitros, foi super em conta. E como vos disse, ele é clear, transparente. Sai assim, um gelzinho meio azulado. Faz-me lembrar este creme, só que este é em creme e este é em SPF. Vem, obviamente não vem transparente como o creme, mas vem assim, tipo, azulado. E vocês começam a espalhar ele, tipo, instantaneamente desapareceu. É, tipo, água na pele, sem deixar qualquer tipo de white cast e sem deixar qualquer tipo de resíduo. E é também refrescante, mas lá está, depois de secar, é, tipo, não se sente nada. É incrível, maravilhoso. É SPF 50, é, tipo, acho que é, de todos os que eu experimentei, o que eu menos sinto na pele, tipo, desde sempre. Portanto, já está sem dúvida no meu top 3, se não no meu top 1, também não tem um preço elevado. E, pá, eu, tipo, cada vez mais eu adoro produtos coreanos. A sério. Eu estou sempre a experimentar coisas e vocês sabem. E a verdade é que o skincare coreano não tem nada a ver com o skincare europeu. E os SPFs, então, tipo, as fórmulas, as texturas, as sensações, a maneira como se sentam para baixo da matilhagem. Os SPFs todos coreanos são mesmo uau. E eu cada vez mais adoro comprar skincare e SPFs coreanos, porque lá está, eles são mesmo bons. E depois têm preços incríveis, que nós para obtermos fórmulas minimamente parecidas aqui, temos que pagar um rim e lá são baratos, bons e, pá, amazing, tipo, a sério. Mega In Love. Bem, este aqui vocês já sabem que, tipo, eu falo dela há anos, mas este aqui, Nova Paixão, Am, Eustique. Oh, my God. Temos dois produtos de maquilhagem que têm sido os maiores vídeos deste mês. Um deles, vocês já sabem o que é, se veem aqui os shorts, vocês já viram que eu experimentei. No vídeo de primeiras impressões eu experimentei a Falsy Surreal, aquela mega famosa que toda a gente está, tipo, a adorar. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou a amar esta máscara de pestanas. A duração é tão boa como a Curl Bounce, é daquelas que não transfere nem para cima nem para baixo. Absolutamente maravilhosa. A escova é um bocadinho mais, tipo, reta, digamos assim, do que a Curl Bounce. É, assim, volumosa e com pelo normal, não é, de borracha. E dá um volume extremo muito bonito, tipo, leque separadas, muito fácil de construir. É, pá, é maravilhosa. Estou a amar esta máscara de pestanas, é super em conta e vale mega fama. Estou viciada. E, aliás, eu pus um shorts e um reels no Instagram a comparar esta à Ito São Louren. Lá acho que lá acho, eu acho as coisas mesmo muito parecidas. Lá está também uma que eu estou sempre a falar aqui no canal. Uma super viral e eu vou por aqui, esses shorts para vocês verem, veem de um lado a lá acho que lá acho e do outro lado esta. Amazing. Tem sido um vício. E, por fim, tenho andado viciada numa base da Chanel que está mesmo a acabar. E eu já não sei porque é que eu usei especificamente, mas eu usei para um efeito qualquer. E voltei a apaixonar-me, tipo, ué, mas base da Chanel, vocês sabem, mas esta, esta ultraletã velvet, eu adoro pelo facto dela fazer aquele efeito de blurring na pele. Deixa aquele aspecto de pele de porcelana, sem poros, perfeita, mais para o matte, mas sem ser, sem, o que é que eu quero dizer? Sem estar flat, é isto que eu quero dizer. E não fui muito boa a dizer. Sem estar sem dimensão, é isto que eu queria dizer. Ou seja, é um matte veludo, com alguma dimensão, mas absolutamente perfeita, sem ser tipo máscara, com uma cobertura, uma cobertura ligeira à média, mais para o média até. Mas a pele fica aperfeiçoada, macia, sedosa, perfeita, é tipo, é um, é um filtro de Instagram, esta base. Eu adoro, já falei várias vezes dela e tenho utilizado constantemente, este mês tem sido o meu vício. O meu tom é o 30, na verdade agora já está um bocadinho mais clara para mim o 30. A minha câmera está tipo a desfocarem muitas vezes, peço desculpas, se vocês têm reparado nos últimos vídeos que desfoca e foca-me antes de dizer, eu acho que a minha lente está com algum problema. Anyways, a câmera está com a melhor qualidade, mas a lente não está muito boa. Para vos dizer, o matão de inverno é o 20, o matão de verão é o 40, eu agora estou a utilizar o 30, o meio termo, mas adoro o efeito desta base. Dá aquele aspecto perfeito, soft matte, aveludado, perfeitinho, que é tipo um filtrozinho maravilhoso e eu tenho utilizado muito e tenho estado a gostar de novo e acho que vou acabar com ela muito rapidamente. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber embaixo nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos. E mesmo eu tudo gostava que me dissessem em relação a Freshly, principalmente este, porque eu sei que é tipo um daqueles produtos que está famoso há anos aqui na internet e eu demorei séculos a experimentar. Quero saber vocês da cidade se são fãs, se não são. E quero saber obviamente os vossos favoritos do mês de Agosto, pelo menos um. E digo-me, em relação à qualidade, se gostam, se não gostam, se está demasiado lento, se gostavam mais como estava antigamente. Eu sei que o foco está aqui um bocado a mudar, mas isso eu não consegui resolver. Mas quanto ao resto, quero sempre saber as vossas opiniões. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho